Mílim, você ficou muito marcado com o personagem Fábio, da Tropa de Elite. Sim. E que as frases são muito marcantes. Pô, aqui, meu irmão! Que p*** é essa, Marreco? Pra você, quais são as top 3 frases do Fábio? A guerra da carne. Pega os corpos e joga lá, ele joga aqui, eu jogo lá e ele joga aqui, a guerra da carne. Essa pica não é mais minha, é do Aspira. Não, essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. E, filha da puta, quando eu xingo o chefe, o secretário de segurança todo lá, o coronel, quando ele fecha a porta na minha cara. Com todo o respeito, me escuta. Dispensado, coronel Fábio. Eu ia matar dois coelhos com uma porrada só. Filha da puta. Essas são as três coisas que eu tive mais prazer em falar no filme inteiro. É isso aí, quem quer rir tem que fazer rir, né? Valeu, obrigado. Tamo junto. Não esquece essa d*** aí, pô. Que satisfação, Aspira.